Concurso dos Correios é uma furada. Esse concurso foi feito para arrecadar dinheiro. Há muitos anos o Correio não dá lucro no Brasil, tá certo? Então, esse é o motivo para a criação também dessas inscrições baratas. R$39,00 de ensino médio e R$42,00 de ensino superior. Então, assim, para arrecadar dinheiro. Fora que no dia das inscrições, no final, com certeza vão prorrogar. Não está no edital, mas é eu que estou falando, tá certo? Fora também que no dia da prova, muitas pessoas vão querer fraudar, vão querer levar gabarito, pronto, tá bom? Vai ter muita fraude também nesse concurso. Então, assim, preste bem atenção. Fica até o final do vídeo. Vamos comentar mais sobre isso. Vamos falar mais sobre essa situação desse concurso nos Correios. Vocês que vão fazer essa prova, vocês que vão fazer esse concurso, tá bom? Mas antes disso, como sempre, curte, comenta e compartilha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para novas notificações de vídeos futuros. Comenta suas dúvidas e suas opiniões. Que sempre quando eu posso, estou respondendo a todos vocês. Dá o joinha no vídeo. Para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para você indicar para outras pessoas que se interessam por esse mesmo assunto. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Eu estou aqui olhando para o lado, porque eu estou no trabalho, tá? Estou na portaria e eu estou dando sempre uma olhada aqui. Então, assim, pessoal. Não é desmotivando nenhum de vocês. Não é desmotivando ninguém, tá? Até porque cada um tem consciência de si. Cada um tem consciência do que quer, da vida, do que quer fazer. Tá certo? Se você quer fazer essa prova e tal, vá. Tá bom? Eu tenho incentivo. Faça a prova. Tá certo? Mas assim, ó. Vai ser uma maneira. Essa prova é uma maneira de eles arrecadarem dinheiro também. Tá bom? Eles arrecadarem a instituição Correios, arrecadar dinheiro, tá? Sei. Pagou a banca, a IBFC, tá? Milhões. Beleza. Mas eles vão arrecadar muito mais, tá certo? Muito mais dinheiro. E vão prorrogar essa prova. Vão prorrogar aí do dia 28. Quando bater dia 28, eles vão dizer, vão falar que, para dar mais tempo para outras pessoas se inscreverem, pagar taxa, tá tudo certinho. Vão prorrogar aí, no mínimo, por mais uma semana. No mínimo. Uma semana, cinco dias, por aí assim. Tá certo? Quem está falando isso sou eu, Jefferson Daora. Não estou na edital, não está escrito em nada no lugar. Mas sempre quando acontece, sempre quando tem concursos, tá? De grande expressão assim, no nível nacional e tal, sempre prorroga as provas. Tem concurso em nível estadual, nível municipal principalmente também, que prorrogam, imagina em nível nacional. Entendeu, pessoal? Então vai prorrogar essas provas. Eu não vou dizer que vão tirar o dia do dia 15, do dia da prova, que é o dia 15. Entendeu? Não vou dizer, ah, vai adiar para outro dia. Isso aí eu não tenho certeza, tá? Como eu também não tenho certeza do que eu estou falando. Isso é um achismo meu. Certo, pessoal? Mas tudo pode acontecer. Tá, dia da prova. Vai acontecer dia da prova aí. Muitas pessoas vão querer levar resposta. Vão querer levar gabarito já pronto, já feito. Tá bom? Vão querer levar, fazer um monte de coisa aí. Vai querer fraudar. Principalmente IBFC, IBFC, a Banca IBFC, tem um histórico de várias situações de fraudes, de provas, tá certo? Quem é daqui da Bahia sabe. Sabe que já aconteceu aqui, principalmente aqui na Polícia Civil e em outros concursos que teve. Teve fraudes. Porque assim, a fiscalização dentro da sala de aula da IBFC não é muito eficiente nem efetiva. Tá certo? Não é. Os fiscalizadores... A IBFC precisa rever muito essa situação da fiscalização dentro de sala das provas da IBFC. Tá bom, pessoal? Principalmente em concursos grandes, concursos aí, ó. Nível nacional, muita gente, milhares de pessoas. Hoje, IBFC que vai aplicar. A IBFC vai se perder toda, que nem já aconteceu nos concursos em nível estadual, tá? A IBFC se perdeu toda. Imagine agora dos Correios. Concurso nível nacional, milhares de pessoas. O último concurso que teve, se inscreveram 1 milhão e 100 mil pessoas. Tá? Em 2011. Que tinha oferta de emprego. Muita oferta de emprego em 2011. Imagine aqui agora, em 2024, pouca oferta de emprego, muita gente desempregada e tal. Muita gente vendo o concurso público estar no hype, no hype. Em 2011 não era, não era, não era assim. Tá saindo em 2011. Agora, em 2024, o concurso público tá no hype. A maioria das pessoas se conhecem e tal. Quer um cargo público. Com certeza, no mínimo, vai dar, no mínimo, aí, 2 milhões de pessoas. Como assim, Javson? É. No mínimo, 2 milhões de pessoas. Você sabe o que é. Mas leva a taxa de 39 reais, 42 reais. 2 milhões de pessoas. Aí você fala assim, ah, tem escrito no caso de único, aí, isenção e tal e tal. Pronto. De isenção de 2 milhões, você coloca aí 300 mil a 600... 300 mil a 400 mil pessoas. Pronto. 1 milhão e 600 mil pessoas. Arrecadando esse dinheiro todo aí, pessoal. Imagine. É muito dinheiro, meu amigo. Muito dinheiro. Muito dinheiro aí. No mínimo, aí, nós, 60 milhões de reais. 50 milhões. Tá certo? No mínimo. É muito dinheiro. Então, assim, ó. Vamos ficar sempre ligados. Vamos abrir os nossos olhos. Em termos desse concurso dos Correios. Ficar ligados. Tá bom? Eu tenho, eu falo muitas teorias minhas, tá certo? Que eu tenho falado aí. Questão da política dentro dos órgãos públicos. Como também empresa privada. Tenho falado aí. Certo? Então, assim, essas são teorias minhas que com certeza vão se cumprir, tá? Tem muita gente que gosta do manual. Fala assim, ah, esse aqui é o edital. Vamos seguir. É isso aqui no edital. É isso aqui que acontece. O manual é isso. Sendo que na teoria é uma coisa e na prática é outra. Totalmente diferente. Teoria é uma coisa. Prática. Outra. Tá certo? Acontece muitas e muitas e muitas coisas. Muitas situações. Tá bom? Que muitas vezes você nem imagina. Você nem imagina o que acontece. Aí você fica assim pensando. Caraca, isso acontece mesmo? Caramba, só acredita vendo. Depois que você tá dentro, que você vê. E você também não pode fazer nada. Não pode falar nada. Porque se você tentar fazer ou tentar falar. Você é perseguido. Tá? Porque o que é. O que as situações que tem, maiores que você, é enormes. E você olha assim pra cima e fala. Rapaz, não tem como bater de frente não. O negócio é aceitar o sistema. E é isso. Valeu? Tamo junto. Curte, comenta e compartilha. Dá joinha no vídeo. Dá joinha. E se inscreve e comenta aí. Tá bom? Pra gente interagir sempre. Valeu. Tá bom? Tá bom.